Salve, salve, família! Beleza? Aqui é o DROID! Trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, rapaziada, e novamente aqui com o TLB, porque teve novas atualizações, tá ligado? E eu fiz algumas lives aí durante alguns dias, e a galera ficou no meu pé, mano, tipo, DROID faz aí um vídeo falando sobre o TLB, as novas atualizações, os to practice, to prinks, to pro, os to find, to rain, to monitor, e essas paradas todas aí, tá ligado? Então vamos que vamos, né, mano? Vamos começar aqui dando uma olhada. A última vez que eu entrei, mano, o bagulho tá vazica, tá ligado? Mas assim, mano, não vai dar pra rodar aqui no máximo, porque se eu colocar o celular, mano, simplesmente ele vai explodir, tá ligado? E aí já viu, né, pai? Deu ruim. Então, mano, antes de começar essa parada, começar a fazer as paradas muito loucas aqui, trocar aquela ideia, bolar aquela parada aí dos velhos, velhos vines, vamos partir aqui então, mano, pedir pra você se inscrever no canal, mano. Se inscreve, dá essa moral pra nós. O YouTube já tá derrubando o canal, tá ligado? A gente tá completamente sem moral, tá ficando tudo amarelo meus vídeos, mano. É impressionante, YouTube! Vai tomar caju, YouTube! Vai tomar caju, seu filho de uma fruta! Acabou com meus vídeos, mano. Mas tudo bem, a gente vai continuar fazendo os vídeos aqui, então eu não quero mais saber, tá ligado? Eu vou falar palavrão mesmo, porque, tipo, mano, tô tomando só amarelo, 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 monitorização tá indo lá pra baixo, relevância do canal tá indo lá pra baixo, mano, simplesmente o canal... Acabou, tá ligado? O bagulho acabou, mano. É isso, é a realidade. Mas deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo. Se você acredita no canal e quer que ele não acabe, mano, compartilha pra caralho esse canal, mano. Senão a gente vai, infelizmente, acabar o canal. Porque o YouTube... Mano, eu tava fazendo 14 mil visualizações em 48 horas, tá ligado? Agora eu tô fazendo 6 mil, mano. Você entende isso? E tá caindo, mano. Então se prepara, porque o canal vai chegar no fundo do poço e vai falir. Mas vamos continuar, né? Vamos que vamos aqui, então. Vamos ver o que tem de novo aqui, mano. Vamos entrar nas configurações pra gente ver aqui se tem alguma coisa diferente. E bora fazer aquela análise chata pra caramba, mas vamos que vamos. Bom, vamos lá. Sombras, né, mano? Aí tem as sombras rápido e bonito. Vamos deixar no rápido, tá ligado? Porque não precisa ser bonito. Tem que ser rápido, moleque. Aí tem o fio de textura. Aí também tem o rápido e bonito. Eu vou deixar no rápido, porque senão o bagulho não vai rolar, você tá ligado, né? Vai travar, vai dar BO, vai parar de gravar. É aquele lixo de sempre. E também tem aqui muita qualidade, né? Aí tem muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto e ultra, mano. Tá ligado? Se eu colocar no ultra, pai. Mano, o celular vira um foguete, mano. O bagulho vai lá pra cima, tio. Explode bonito. E aí tem a resolução, mano. Resolução máxima é 240p, 360p, 720p. E no máximo, vou deixar do jeito que tá, mano. Instalei e vai ficar desse jeito. Não vou nem mexer. E seja lá o que Deus quiser, mano. Se o bagulho der ruim, deu. Tá ligado? Ah, reparei também que tem uma parada de controle aqui, mano. Vamos dar uma observada aqui. Ah, moleque! Até que enfim, né, mano? Tava cansado de ficar só no volantinho, mano. Eu achei horrível, mente horrível dirigir no volantinho. Ainda principalmente eu, que sou um cara que tem as minhas técnicas apuradas em pilotagem de celular, mano. Então, tem que ir. Nossa, a garganta tá seca já, rapaz. Cê é louco. Ultimamente, a água aqui de Limeira, tá ligado? Tá dando uns B.O. muito zica na água de Limeira, mano. O bagulho tá vindo, tipo, sei lá, mano. Com alguma bactéria, alguma parada aí. Que tá dando diarreia em geral, tá ligado? Então, geral tá cagando pelas pernas, irmão. Então, o bagulho tá louco, meu parceiro. Cê é louco, mano. O que tá acontecendo, Limeira? Essa BRK, né, mano? Vaza daqui, mano. Tá enchendo o saco já essa BRK. Mas vamos falar do jogo, né, mano? Vamos voltar aqui pro jogo. Então, aqui nos controles, mano, a gente percebe que já tem aqui, ó, setas. Então, dá pra jogar com setinha, tá ligado? Talvez fica mais fácil, mano. Ou talvez não também. Sei lá, tá ligado? E também tem um volante, que eu acho uma porcaria o volante. Eu não consigo pilotar nessa jossa. Mas beleza. E também tem por sensor, mano. Olha que bacana. Então, tem aquela parada aqui, ó. Sensorzinho, mano. Que dá pra você fazer o quê, mano? Mexer o celular e parecer um retardado, tá ligado? Quando você pega o celular e fica fazendo assim, virando pro lado pro outro. E você é tão imbecil que é, em vez de mexer só o celular, você acaba mexendo a cabeça também, tá ligado? Pra acompanhar a tela. Vai falar que não. Fala que não. Duvido que você fala que não. É verdade, não é verdade, rapaz. Você tá de brincadeira, meu parceiro? Todo mundo faz isso, moleque. É que eu também me sinto um retardado quando eu tô jogando essa parada do sensor. Porque eu fico assim, tá ligado? Até o corpo acompanha, mano. É impressionante. Você não quer pra virar só o celular, né? Mas tudo bem, né? É que brasileiro tem a cabeça meio fora da cabeça. Vamos, peraí. Não. Brasileiro tem a cabeça meio fora da cabeça. Não. O brasileiro tem a cabeça meio fora do pesco. Ah, sei lá, mano. Vocês entenderam o BO aí. Vamos partir pro volante aqui, tiozão, ó. Vamos aqui, vamos no volante. Vou deixar na seta que é mais fácil. Eu não sei se vai dar tempo da gente jogar, porque primeiro eu quero mostrar as atualizações aqui que foram feitas, né, mano? Por fora. Então isso aqui já é uma coisa nova, tá ligado? Que tem no jogo. Eu não sei se saiu nova atualização novamente. Se saiu, eu vou fazer outro vídeo. Depois eu vou fazer o vídeo jogando novamente, porque parece que mudou o mapa, tá ligado? Eu quero mostrar o mapa em outro vídeo, porque esse vídeo aqui, mano, tem que ser só assim. Já foi esse caraca, mano. Na moral, mano. Secou a garganta. Vamos voltar aqui. Bom, então vocês viram toda essa parada aqui, ó. A parada aqui, pá, pá, pá. Tem uns créditos. Vamos ver o que tem no crédito, mano. Fica curioso. Vamos ver. Vamos dar uma moral, tá ligado? Os mano faz o bagulho. A gente tem que dar uma moral. Então o desenvolvedor é o Wendel. Programadores, Alisson de Freitas. Modeladores. É o Keynes Gamer. Wellington, JNL. E os parceiros Guilherme Vinícius e Max Well. Nossa, Max Well foi demais, né? Max Well. Caraca, mano. Minha língua tá branca, pai. Tá espumando, mano. É sede, tio. Você é louco. Mas beleza. Bora continuar aqui, então. Max Well Duarte. É o crédito pra galera aí que fez o bagulho, tá ligado? Da moralzinha. Querendo ou não, mano, o bagulho é meio complicado, tá ligado? Mesmo você usando algumas paradas já prontas, vamos dizer assim, o bagulho é complicado, pai. Não é fácil não. Imagina o cara modelar um carro, tá ligado? Então o bagulho é outra parada, mano. Vamos voltar aqui. E aí tem os carros aqui, as motos e a oficina agora que tá funcionando. Já tá funcionando, né? Não tá funcionando o multiplayer ainda, mano. Que vai ser um roleplay muito louco. E assim espero, né, mano? Vamos ver aqui, então, os carros. Vamos ver os carros. Olha o chevetão. Olha o chevetão. Então, beleza? Chevetão. Bravo, moleque! Velocity. Olha, tem um chevetão aqui, mano. Lá no fundo só mata o bagulho do Flamengo, tá ligado? Aqui é tricolor, né, pai? Nós jogamos logo quatro no golzinho do Flamengo. Timezinho meia boca, tá ligado? Então, menos aí, né, pai? Põe no São Paulo aí, porque não dá pra vocês, não, mano. Difícil ganhar de nós, hein, tio? Mas vamos que vamos, então. Tem um pontuzinho. Olha aí o pontuzinho. Dois mil reais o pontuzinho. Não tem nada de dinheiro, né? Pra liberar ele grátis, tem que assistir um anúncio, tá ligado? Pra armar a moeda pro pai, né? Então, bora lá, mano. Vamos que vamos aqui, ó. Teto solar ali, pai. Ah, não. É sim, mano. Eita preula. Golfeira. Golzinho quadrado. Golzinho de novo, mas isso aqui parece que é... Um golfe, não é? Sei lá, mano. Opa, volta aqui. Saveiro Braba. Vamos colar pra cá, moleque. Voyajão. Cruze. Civicão. E voltar pro chevetão. Mano, eu senti falta, tá ligado? Um sonata. E eu queria ter um sonata, tá ligado? Eu vou comprar um, mano. Se Deus quiser, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Eu vou comprar um sonata. Vocês vão ver, mano. Eu vou mostrar pra vocês. Bora voltar aqui, então, mano. Vamos lá. Vamos agora pras motos aqui pra gente ver o que aconteceu, tá ligado? Porque o bagulho é louco, mano. O bagulho é louco, literalmente. Bora lá, então. 100 reais a popinha, pai. Tem 100 milhão aí? Tem 100 milhão. Leva a popinha pra dar aquele rolezinho, dar aquela empinada e bater no poste, mano. Que é normal, tá ligado? Normal. Ralar a rabeta. Não é a rabeta da moda. É a sua rabeta que tu rala, mano. Quando cai do bagulho. E vamos aqui, ó. Vamos a fanzinha braba. Aí tem aqui a Start 160. JT. Ó, JT. Ó, J. Tô com J na cabeça, mano. É o foguetão. É, J... É, XT 600. XR 300. Essa aqui é braba, mano. Todo mundo quer ter, né? Tá ligado? O bagulho é louco, mano. Tá na moda. R1. A horneteira, moleque. O foguetão. Vamos que vamos agora aqui no Z800. Bonita, mano. Gostei. R1200. Todo mundo quer ter. E volta pra pó. Então é isso, mano. Essas paradinhas aí que tem. É... Vamos entrar na oficina pra não dar uma olhada. Qual é que é da oficina, né, pai? Vamos chegar com tudo, mano. Cê é louco, pai. Ah, pode crer. Então a oficina que você escolhe. Você quer mexer nos casos. Aí vai entrar naquela parada mesmo. Mas tem essa parada, eu não sei porquê. Então... Eu penso assim, mano. Se você fez a oficina e ia pra fazer dessa forma. Primeiro compra um veículo. Você precisa ter um veículo. Aqui eu não comprei. Vamos lá mexer no veículo, então, mano. Vamos fazer vermelhinho. Pá, tem que pagar esses 500 reais. Eu acho barato, tá ligado? Aqui na quebrada aqui você vai pagar mais ou menos 1.200 pra pintar a parada inteira. Então, tá barato. Vamos voltar aqui, mano. Dá pra jogar um rosinha também, tá ligado? Deixar aquela cara sua nesse momento. Ah, zoeira, zoeira, pai. Zoeira, família. Vamos que... Que isso, mano? Ó, um murão aqui, pai. Ó, vamos esconder o carro aqui atrás do muro, então, mano. Pra continuar os bugs, né? Pra poder não falar que tem que acabar. Tem bug ainda, então... É isso, tá ligado? Bom, família. Vou terminar por aqui, mano. Depois eu vou trazer pra vocês dentro da cidade, meu parceiro. Se vocês querem ver dentro da cidade. E se vocês quiserem ir pra um baralho. É só acompanhar o próximo vídeo, valeu? É nóis, tamo junto, mano. Por enquanto vocês vão acompanhando a parede aí, meio suja, tá ligado? Mano, daquele jeito. Mas de boa, pai. Pera aí, mano. Antes de encerrar o vídeo, eu vou fazer uma parada aqui. Eu vou tentar colocar os gráficos no... No ultra aqui, pra gente... Pra gente ver como vai ficar. Se dá pra ver pelo menos os carros, né, mano? Ó, ultra aqui. Tudo bonito, tudo perfeito. Quer os graus? Vamos voltar aqui agora. Vamos botar nos carros aqui. Vamos ver se não vai parar, mano. Se parar, parou. Fechou? Vou até me despedir antes de se dar certo ou não. Beleza, foi. Aê, moleque. Aí foi, olha lá. Ó, agora tá mais bonita, moleque. Aí embaixo do carro tá mais bonita. Agora tá parecendo de console, doidão. Não, não tá. Beleza. Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo aí, que com certeza eu vou fazer. É nóis, tamo junto. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua família. E, mano, eu tô com sede. Tô com medo de tomar água. E medo de cagar pelas pernas. Mas fazer o quê? Eu tenho que beber água, senão eu vou morrer de sede, tá ligado? Eu prefiro cagar pelas pernas que morrer de sede, mano. Porque morrer de sede é meio complicado. Mas é nóis. Valeu, tamo junto. Fui! 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 Fui!